Prontinho, a gravação foi iniciada Vou, portanto Compartilhar com vocês Felipe, se você puder me confirmar se está tudo certo Perfeito, então Então, com vocês a palavra da nossa diretora pedagógica do sistema de ensino, Aline Castro Bom dia, professores e professoras do Sistema PH Sejam bem-vindos ao nosso curso, a nossa imersão do Sistema PH Hoje eu estou aqui para desejar boas-vindas a todas as nossas escolas novas E também a todos os professores e escolas da nossa base Vocês vão observar aqui na minha apresentação Algumas novidades que nós organizamos para 2023 Então, observem agora o slide que eu vou compartilhar com vocês Este ano, a gente teve algumas alterações e algumas novidades dentro do planejamento do pedagógico A primeira delas é Dentro do Profes, dentro do plural e da nossa plataforma de formação de professores Nós criamos um curso de formação para professores Onde vocês encontram um curso introdutório sobre o sistema PH Essa implantação, ela tem trilhas de aprendizagem Tanto para a parte da gestão, como para os professores de todos os segmentos Então, vale muito a pena Eu diria que é uma tarefa de casa Imprescindível para todo educador que trabalha com o sistema PH As trilhas são curtas As trilhas foram feitas com muita qualidade pelo nosso time pedagógico Com a exclusiva intenção de ajudar o professor no seu dia a dia Outra novidade bem interessante que a gente acredita que vai ajudar vocês É esse encontro desta manhã Que é o curso de imersão sistema PH Um encontro exclusivo de vocês professores com os nossos autores do sistema PH Esse encontro, ele também é feito para todos os segmentos Mas, antes de falar como vai ser o nosso dia da imersão Eu gostaria de compartilhar com vocês Uma missão que estamos construindo em 2023 E que boa parte dos professores serão acionados Dentro do... Serão acionados por seus gestores Em função da reunião que tivemos no dia 2 de fevereiro Com os gestores de escolas Onde a gente fez uma conversa, um diálogo Onde a gente quer aperfeiçoar o uso dos recursos do sistema PH Então, no decorrer da semana Alguns professores serão convidados E vocês também têm a liberdade de escolher Quais as oficinas que vocês gostariam de entrar Para aperfeiçoar o uso e as ferramentas que facilitam e ajudam a aprendizagem dos alunos Então, é interessante que vocês fiquem atentos a essa programação Porque ela foi planejada com muita atenção para aquilo que vai facilitar a aula do professor E aí, agora, a gente vai falar um pouco sobre essa nossa manhã E os objetivos que a gente tem nessa atividade durante esse encontro Tem uma premissa e um tema que nos custa caro E que vocês vão ver que durante este ano de 2023 A gente vai acentuar o olhar para a questão da metacognição A gente vai acentuar o olhar para os professores E automaticamente reverberar nos alunos Um olhar para a autorresponsabilidade e autoconsciência do aluno Sobre as formas que ele aprende Queremos dar uma atenção especial sobre os estilos de aprendizagem E a gente entende que o professor tem um papel fundamental nessa missão A gente precisa cada vez mais colocar os nossos alunos a refletir Sobre como eles aprendem Qual é a minha responsabilidade diante desse processo de aprendizagem? A gente sabe do nosso compromisso como educador Em oferecer cada vez mais uma aula de qualidade Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso colocar o meu aluno a refletir Sobre como ele aprende Quais são as responsabilidades dele Então, vocês vão ver que no decorrer desse encontro Todos vocês, todos os segmentos vão receber esta palestra Com o especialista da área O nosso querido palestrante e professor Harley Sato Que tem uma especialização na formação de metacognição E vai trazer a sua contribuição aqui Para a gente pensar Como eu consigo levantar essa reflexão em sala de aula Para que o meu aluno assuma essa responsabilidade Quanto à sua aprendizagem Então, entendam que aqui é um tema Que vamos trazer em outros momentos É algo que a gente quer dar mais luz ao assunto E a pauta com os nossos alunos E dentro aqui do nosso encontro A gente tem, para a área da educação infantil A nossa autora Monique Colaborando com os professores E atendendo as professoras do nível 1 e 2 E depois 3 e 4 Isso significa que todo professor de educação infantil Pode ficar no link assistindo a programação Depois, nós temos os links dos professores Dos anos iniciais Então, a gente separou algumas áreas de conhecimento E outras a gente deixou num grande grupo Para que esses autores façam a discussão Nesses anos iniciais Depois, nós temos o ensino fundamental Anos finais Onde a gente, obviamente, separou por áreas de conhecimento Com os autores de cada área específica Para discutir com vocês Tudo que tem dúvida E trazer bastante informações Inclusive da prática deles em sala de aula E, por fim, a gente tem o encontro aqui Do ensino médio Onde vocês também terão a oportunidade De conversar com os autores A respeito dessa prática A respeito do material De tirar dúvidas De fazer trocas A respeito do uso com o nosso material Uma outra oportunidade E uma solicitação Feita para os nossos autores e professores É enriquecer essa discussão Do tempo da hora-aula, né? Como eu consigo Trabalhar com esse tempo Que todos nós temos Esse grande desafio aqui Na área da educação, né? Eu acho que ele é o grande desafio Para todos os segmentos De como trazer o que é essencial Para a aprendizagem do aluno No tempo estabelecido Na nossa carga horária Ou no próprio processo Que a escola está organizada Então, como eu consigo Como professor Estabelecer Quais são as prioridades A serem trabalhadas com os alunos Quais são as estratégias Que vão favorecer O meu aluno A aprendizagem Que diferentes recursos eu uso Para que o meu aluno Cada vez mais Tenha o entendimento Daquilo que é necessário Na educação básica brasileira Então, eu desejo Que todos tenham Uma excelente manhã E que vocês tenham A experiência De compartilhar E conhecer Inclusive o rostinho Dos autores Que vocês passam Durante todo o ano letivo Ao lado deles De forma subjetiva Um bom dia E um bom trabalho Para todo mundo Bom, ouvimos Aqui agora A fala da nossa diretora Do sistema de ensino A Aline Agora a gente vai começar A parte do professor Harley Que é a palestra Sobre metacognição Temos mais um convidado Agora José Sete Não sei se de repente Foi o Lúcio Que trocou de aparelho E voltou Ou se José É um convidado novo José, tudo bem? Tudo bem Sou um convidado novo Tudo bom, José? A gente tinha o Lúcio Aqui com a gente Que estava com problema De bateria baixa Microfone ruim E achei que podia Ter trocado de aparelho Tudo bom, José? Você é de onde? É de Rio Preto Rio Preto Bom dia, né? Bom dia Tudo bom? José A gente acabou de passar aqui Não sei o quanto você pegou A fala da Aline Castro Nossa diretora do sistema de ensino Agora a gente vai ter a fala Do professor Harley Sato Que é uma palestra Sobre metacognição É uma palestra Norteadora Para os nossos próximos passos E em seguida O professor Felipe Amaral Que é o autor De física Do nosso material Do ensino médio Ele vai ter esse momento De conversa com vocês Tá bom? Ok Felipe Amaral Dando um tchauzinho aí Então eu vou Voltar aqui Para a nossa Para a nossa projeção Vou compartilhar com vocês O vídeo A fala do professor Harley Sato Tá bom? E aí Amaral De novo eu peço Para você Me dar aquela ajudinha Quando Quando eu estiver projetando Alguém falou que estava baixo Antes O som Não Estava normal Então vou Vou seguir com Com o som Dessa forma Tudo certo? Então tá bom Vou reproduzir aqui Esse é o professor Harley Sato Aproveitem Olá pessoal Eu sou Harley Vim aqui conversar Com vocês A respeito De metacognição E a relação Da metacognição Com as aprendizagens Dos nossos alunos Primeira coisa Que eu queria falar É que é um prazer Estar aqui Para falar Num tema Tão caro Para todos nós Enquanto educadores E também Em especial Um agradecimento Da equipe Do PH Que Que cuida Da gente Que nos acolhe Com tanto carinho Bom pessoal Então Vamos dar uma olhadinha Na nossa apresentação Por favor Legal Gente Então Queremos conversar Sobre metacognição E essa tal metacognição Como apoio Ao processo De aprendizagem Tá certo Daqui a pouco A gente detalha Do que se trata Essa tal Da metacognição A metacognição A metacognição Tem relação Com as aprendizagens As aprendizagens Não só Dos nossos alunos Mas de qualquer sujeito Que está aprendendo Que está estudando Mas vamos estudar Metacognição E aprendizagem Primeiro de maneira separada Vamos falar primeiro A respeito De aprendizagens Tá certo Vamos lá então Segundo Ausbell Ausbell é uma referência Bibliográfica importante Aliás Eu gostaria de trazer Uma coisinha pra vocês Esta formação Essa minha fala Ela É uma fala Que sai A partir de Crença De que ideia Da ideia De que A nossa prática Ela Ela Dânio O som sumiu Um momento Vou precisar Para o compartilhamento Que acho que o som sumiu Sumiu Vou compartilhar De novo Tá Voltou Não E acho que pode fazer A gente avançar Eu acho que apenas Ao saber prático É interessante É muito útil É muito funcional Mas quando a gente une Com essa referência Bibliográfica A gente consegue Avançar bastante E uma teoria Pedagógica Por si só Se tivesse solta Se não Tiver unida Com a prática Também Não nos interessa Tanto Principalmente A nós Que vivemos Na escola Tá legal Então Essa é uma referência Que eu trago Para vocês Que é a Ausbell Essa aí É a capa do livro Que talvez seja A principal referência Dele Que é a psicologia Educacional Segundo a Ausbell A gente pode Dividir As aprendizagens De dois tipos As aprendizagens Mecânicas E as aprendizagens Chamadas de Significativas O que que é A aprendizagem Mecânica É aquela Que é Puramente Relacionada Com a memória Tá certo E Tem uma outra Característica Ela fica Por um prazo Curto De tempo Na nossa Memória Tá certo Vamos trocar Em miúdos A aprendizagem Mecânica É o que a gente Gosta de chamar De decoreba Tá legal Por exemplo Alguém chega Para você E eu sou professor De física Eu sou seu exemplo De física Coloca Dá uma olhadinha Nessas tais Fórmulas F igual a MA U igual a RI Às vezes Muita gente Para estudar Esse assunto Decora F igual a MA Às vezes As pessoas Nem sabem O que que é F O que que é M O que que é A Tá certo Ou às vezes Até sabe Que F É força Resultante Ou resultante M é MA Se é aceleração Mas não entende Por que Essa relação É assim A construção De como Como é que Essa relação Foi construída Foi obtida Tá certo Mesma coisa Para o I igual a RI A pessoa pode Decorar O I igual a RI Alguns até falam URI URI Ficam inventando Musiquinha E tal Mas Se a gente Não sabe O que que U é DDP É resistência E é corrente E por que Quais são os motivos Dessa relação Ser dessa forma A aprendizagem Tende a ser Essa aprendizagem Mecânica A da decoreba Tá legal Aí eu trouxe até Um exemplo Pessoal Meu Eu lembro até hoje Quando eu estava Na antiga Sétima série O meu professor De geografia Fez eu decorar Todos os estados Dos Estados Unidos E as suas capitais Tá legal Gente Eu peguei esse exemplo Para preparar Para essa palestra Daqui E eu comecei A ler alguns Alguns Eu nem lembrava Que existiam Você viu O quão Essa aprendizagem Foi mecânica O quanto Que eu decorei Para uma chamada oral Eu lembro Que eu fui bem Nessa chamada oral Tirei nota máxima Eu tinha decoro Cinquenta estados E capitais Mas esqueci completamente Tá legal Claro que alguns Eu lembro Mas um ou outro Tá Agora Eu queria Falar um pouquinho A respeito Da memória Tá certo Essa aprendizagem Mecânica Puramente Decoreba Vamos dizer assim Ela tá No puro nível Desse lembrar Tá certo Um lembrar O degrau de cima Dois entender Três é aplicar Quatro é analisar Cinco é sintetizar E seis é criar Tá certo A memória Só a memória Tá no nível Do lembrar Tá certo Agora A gente tem que tomar cuidado Porque a memória Tipo decoreba Certo Ela É algo que a gente Não defende Mas é importante Também de ter claro O seguinte Segundo esse raciocínio O do Bloom Essa escada aí Não tá à toa Pra você Entender algo Pra você ir Pro segundo degrau Você tem que lembrar A respeito Daquele algo Pra você Ó Vamos pro outro degrau Aplicar Pra você aplicar Você tem que entender E tem que lembrar Então vamos dar um exemplo De aplicação Eu navego mais facilmente Pra aquela minha área Que é a física Né Vamos pegar uma teoria Chamada de As leis de Newton Perfeito Então vamos lá Vamos supor que eu queira Aplicar as leis de Newton Eu tô no terceiro degrau Aplicar as leis de Newton Pra que eu possa Aplicar as leis de Newton Eu tenho que entender Eu tenho que entender As leis de Newton E eu tenho que lembrar As leis de Newton Quer dizer que Pra chegar no terceiro degrau Eu tenho que dominar Os dois degraus anteriores Tá certo? E assim vai Quer dizer Se você pegar o nível Mais alto Seis que é o criar Pra você criar algo Você tem que saber Sintetizar Ó o degrau anterior Sintetizar Ó o degrau anterior Analisar Ó o degrau anterior Aplicar Mas lá embaixo Sempre tá o lembrar Então a memória É a base De todos esses saberes Que alguém Sabe executar Tá legal? Pra alguém entender Alguém tem que lembrar Pra alguém aplicar Alguém tem que lembrar Quer dizer A base é o lembrar Então a gente também não pode Assim Meio que demonizar Essa questão da memória Aliás A gente tem que A gente tem que dar atenção À questão da memória Porque ela é a base de tudo Imagine uma pessoa Sem memória Né? Nem falar Essa pessoa consegue Tá bom? Legal Então é só um parênteses Aqui Nessa questão E a aprendizagem significativa? O que que significa Aprendizar O que O que quer dizer Aprendizagem significativa? Isso segundo O nosso referencial Que é a Ausbel Tá legal? Vamos lá Então ó Primeira coisa Que caracteriza A aprendizagem significativa É que quem tá aprendendo Atribui um significado A esse novo Tá certo? Ok? Por exemplo Imagina alguém Uma criança Que tá conhecendo Uma caneta Pela primeira vez Ela vai conhecer E vai atribuir Um significado Àquela caneta Algo do tipo Isso aqui é um objeto Que serve pra escrever Aí é uma coisa Muito pessoal Né? E como isso acontece Não é uma coisa Tão trivial assim Tá? Agora outra coisa Quando alguém Tem aprendizagem significativa Esse alguém Atribui esse significado Utilizando as suas Próprias palavras Tá? E não citando Por exemplo Uma receita de bolo Ou algo que tá escrito No dicionário Necessariamente Tá legal? Aliás Até preferivelmente Usar as suas Próprias palavras Tá? Outra coisa Que caracteriza A aprendizagem significativa E esse ponto É um ponto Muito importante É o seguinte Ó Ele relaciona o novo Que ele tá aprendendo Né? Com algo prévio Relevante Tá legal? Então Olha só Pra que a aprendizagem Seja significativa Então Quem tá aprendendo Tem que pegar Esse novo conceito novo Esse novo teorema novo Essa nova reflexão E Associar algo Que ele já sabia Tá certo? Eu gosto de falar Que você tem que pegar Esse novo E pendurar Aqui na estrutura Que você tem Que são os seus saberes Tá? Então É assim que fundamentalmente Acontece a aprendizagem significativa Você relaciona o novo Com algo que você já sabia E outra coisa Que caracteriza A aprendizagem significativa É a capacidade De utilizar Esse novo saber Que ele aprendeu Significativamente Em diversos contextos Tá legal? Então Por exemplo Se você falar a respeito Se você aprender Democracia Num contexto De país Por exemplo Tá bom Eu sei Estudar Eu aprendi Democracia Nesse contexto Legal Se for um professor Por exemplo Se essa aprendizagem Foi significativa Algo que caracteriza Ele saber utilizar Em outros contextos Por exemplo Na sala de aula Num contexto menor Tá? Por exemplo Na sua casa Certo? Quer dizer Esse é o conceito Tem até nome Isso se chama Transferir Quer dizer Aplicar aquilo Que ele aprendeu Num certo contexto Em diferentes Outros contextos Tá? Então tá aí Gente Essa listinha aqui É importante Tá? Elas são Características Da aprendizagem significativa Agora No primeiro contato Eu destaco Aquela terceira frase Alguém só aprende Algo novo De forma significativa Se relacionar Um novo Com algo Que você já sabia Tá aí Essa aqui É a frase De um professor Quem citou Essa frase Foi o professor Ronca Ele é um professor Professor da PUC Professor titular Da PUC De educação Da psicologia E ele fez referência A Ausbel Para que ocorra A aprendizagem significativa É necessário Que haja um relacionamento Entre o conteúdo A ser aprendido E aquilo que o aluno Já sabe E esse processo Tem nome Isso é chamado De ancoragem Tá legal? Ancoragem E aí eu trouxe Uma outra referência Para vocês Que é O livro de aprendizagem Significativa Do professor Marco Antônio Moreira Acho que Se alguém tiver interesse Essa é uma boa leitura Tá? E aí Nesse livro Esse professor Fala o seguinte Quais são as condições Para a aprendizagem Significativa? Primeiro As atividades De ensino Tem que ter potencial Para ser significativa E a atividade De ensino Tá englobando o que? Os livros Os materiais A aula Propriamente dita O que o professor Fala O que ele deixa De falar Tá certo? Ok? Quer dizer Tudo que o aluno Tá recebendo E estimulando Essa aprendizagem Não esquece Incluindo a fala Do professor Tá? Agora tem mais um ponto Importante Para que a aprendizagem Seja significativa Quem está estudando O aprendente Ele tem que ter Pré-disposição A aprender Esse item 2 Aliás Os dois itens Não são fáceis De se conseguir Tá? Mas o item 2 Eu destacaria o seguinte É O que Como é que a gente faz Para o estudante Por exemplo Ter interesse De estudar Trazendo temas Por exemplo Que lhe interessam Tá? E aí Eu gostei de falar Olha só Vamos voltar Nesse slide Então O um É basicamente A parte do professor E o dois É a parte do aluno Tá? Aliás Eu digo até mais O um É Da escola Dos educadores E o dois É a parte do aluno Mas é importante destacar Que a aprendizagem Dos alunos É responsabilidade De todos De todos os envolvidos Inclusive Do próprio aluno E aí Eu gostaria de falar Um pouquinho Sobre a questão Dessa palavra Que eu utilizei Eu utilizei O termo Responsabilidade Tá? Esse é um Livro Que eu li Porque o assunto Me interessa O tema Me interessa Tá? Que Um trecho Lá A autora Que é a Janila Ribeiro Ela fala um pouquinho Sobre a diferença Entre responsabilidade E culpa E eu queria trazer Também fazer um parênteses Aqui Para discutir Para falar um pouquinho Com vocês sobre isso Olha a frase dela Que está no livro Não se trata De se sentir Culpado Por ser branco Ela Escute a questão Racial Do preconceito racial A questão É de se responsabilizar Diferente da culpa Que leva a inércia A responsabilidade Leva a ação Dessa forma Se o primeiro passo É desnaturalizar O olhar condicionado Pelo racismo O segundo passo É criar espaços Sobretudo Em lugares Que as pessoas negras Não costumam acessar Gente Eu gostaria de destacar Aquela frase ali A segunda Diferente da culpa Que leva a inércia A responsabilidade Leva a ação Tá Vindo para o nosso contexto Que é das aprendizagens Dos alunos O que eu quero dizer Essa responsabilidade Das aprendizagens É de todos nós Tá legal Mas e se por acaso Elas não acontecerem Tá certo Eu acho que a gente Não cabe a gente Ficar usando o termo Culpa para isso Ou culpa para aquilo E sim Por exemplo Nós enquanto professores O que é possível Nós fazermos O que é possível A gente tentar fazer Em busca dessas aprendizagens Da forma Como a gente quer Tá E aqui vem Uma frase Que é do Do Ausbell Mais uma vez E eu gostaria de destacar O quanto o Ausbell Valoriza e dá importância A essa frase Naquele livro Que eu mostrei A capa No começo da formação Essa frase É a epígrafe Desse livro Tá certo Quer dizer Essa frase Ela não está No meio do livro Ela está Na página 3 Sozinha No meio da página E é a primeira coisa Que ele fala Eu vou ler para vocês Se eu tivesse que reduzir Toda a psicologia da educação A um único princípio Eu formularia esse De todos os fatores Que influenciam a aprendizagem O mais importante Consiste no que o aluno Já sabe Investigue-se isso E ensine o aluno De forma consistente Tá Pessoal Se vocês investigarem O que os alunos Trazem De saberes prévios Quer dizer O que ele já tem Aí nós conseguimos Construir Preparar aulas Preparar atividades Levando em consideração O que ele já sabe Por quê? Porque daí A intenção qual que é? Trazer atividades Que ele vai ter condição De pendurar Pegar esse novo E associar Com o que ele já tinha Agora para fazer isso Só se a gente conheceu O que ele sabia Tá legal? Aliás Só conhecendo O que o aluno já sabe Por isso A frase do Ausbio E por isso O valor dado a isso Para aprendizagem Ser significativa Como eu disse O aluno tem que relacionar O novo Com o velho Que ele tinha Então O professor Tem que conhecer Os saberes Que os alunos Estão trazendo Agora Para a gente saber O que o aluno Para a gente conhecer O que o aluno já sabe A gente tem que investigar isso E aí Uma das maneiras De a gente fazer isso É escutando os alunos Tá certo? E aí eu gostaria De diferenciar aqui O que é ouvir E o que é escutar Ouvir É perceber Pelo sentido Da audição Tá? Gente Ouvir é um ato Involuntário Quem está perto Do computador Está ouvindo O que eu estou falando Tá certo? Pode Não está assim Prestar atenção Mas que está captando O som Está captando Tá legal? Já escutar Não Escutar É estar consciente Do que está ouvindo Isso aqui Eu peguei A partir do dicionário Ruais Tá certo? Então Estar consciente Do que está escutando É um ato Voluntário Isso é escolhido Você escolhe A forma Como você Está prestando atenção Seria interessante A gente ter aqui Diversas câmeras Em diversos professores Que estão Assistindo Essa atividade Eu aposto Que cada um deles Ou uma Existem diversas formas Das pessoas Estarem escutando Essa atividade Tá? Quer dizer É É uma Isso é uma coisa ativa Escutar sempre é ativo Tem gente até Que fala assim Ah Escuta ativa Gente Segundo Esse conceito Escuta ativa É um pronasmo Escuta É sempre ativa Tá certo? Então O que eu proponho Para vocês É Escutem Os seus alunos Escutem Os seus alunos Para conhecer O que eles sabem O que eles não sabem E para estimular Aprendizagens Mais significativas Certo? Ok Bom Agora O que que então Nos motiva A escutar Nossos alunos Primeiro É o que a gente Está falando Durante a atividade Conhecer Mais a respeito Dos seus saberes E do seu processo De investigação Para que possamos Estimular Novas aprendizagens Significativas A partir do que ele sabe Tá? Agora A escuta Também estreita Relações Entre professores E alunos Tá? Porque Quem se sente Escutado Se sente valorizado E normalmente Há uma tendência De ele abrir Também um canal De escuta Para com você Tá certo? Daí você pode Até falar Mas meus alunos Não escutam Então Aí é mais um motivo Dessa escuta A partir do professor Né? Para que ele comece A Fazer essas pontes Com os alunos Abrir Essa via Essa via De diálogo Com eles E também A escuta É um convite Ao aluno A participar Das aulas Tá certo? Se o aluno É escutado Sua opinião É valorizada Isso é um convite Para ele participar E também É A forma Como o professor Escuta É Vamos dizer assim Induz a forma Do aluno Participar Na aula Da aula Agora Eu queria trazer Para vocês Uma reflexão De um professor Tá? Isso aqui é um texto Isso aqui é uma Uma auto-narrativa Tá? É De um professor Num caso Que é interessante Ó Lembra que eu falei Que a gente tem que Construir materiais Potencialmente Que estimulam A aprendizagem significativa E que o aluno Tem que querer aprender Para ele aprender De forma significativa Aí Uma coisa interessante É trazer um tema Que lhe interessa Tá certo? Então ó O que é uma atividade Motivadora Uma atividade Engajadora Esse é o texto Do professor Né? Era um dia De debate Que marcava O final De um trabalho Em grupo Que estava Se desenrolando Ao longo De todo O terceiro trimestre O debate Ia ocorrer Nas minhas turmas Do primeiro ano As turmas A e B A primeira turma A realizada Do debate Foi a B Na minha visão Tudo correu bem Os alunos Se envolveram Se prepararam Bem Trazendo argumentos E resultado De pesquisas Com referências Eles chegaram Até ficar Muito ansiosos Antes do debate Um ponto de destaque Foi o grupo gestor Que tomou Para si A organização Do debate O que potencializou Os ânimos Os ânimos Da atividade A turma A veio depois Ocorreu um debate Ameno Os alunos Se prepararam Menos Sofreram Menos Argumentos Alguns grupos Não se prepararam E o grupo gestor Tratou aquele momento Com pouca dedicação Para mim Professor O debate Da turma A foi frustrante Uma atividade Tão interessante E engajadora Que poderia ter sido Muito mais proveitosa Como foi da outra turma Tão boa Na turma A Tinha sido desperdiçada Gente Aí Aqui Vamos deixar aqui na página Eu trago aqui Para vocês Uma reflexão Será Que a turma B Estava certa E a turma A Estava errada Será que A turma A Não tem direito De achar Aquele debate Não engajador Está certo Então Aí eu gostaria De trazer uma coisa Para vocês Que me perguntaram Uma vez Uma vez Me perguntaram Assim Professor Como é que eu faço Para fazer Alunos Desinteressados Se engajarem E atividades Nitidamente Interessantes Né Ok Parou Como eu faço Alunos desinteressados Quer dizer Aqui já tem um rótulo Já tem uma Culpa sendo jogada Para o aluno Né Ele Ele é o desinteressado Não importa o que aconteça Ele é o desinteressado Se engajar Em atividades Nitidamente Interessantes Pessoal Essa atividade Ser interessante Para engajar o aluno Tem que ser interessante Para quem? É para o aluno Não é para nós Então Aqui vem a importância Da gente escutar Esse aluno E saber quais são As atividades Que vão engajá-lo E os temas Que vão engajá-lo Né E já vou avisando A coisa Acontece muito isso comigo Às vezes Eles fazem temas Que eu acho Assim Sem Não me toquem nada Não me afetam em nada Mas gente São interesses diferentes E como é que faz Essa escuta? Estando sempre atento Agora tem mais uma outra maneira Estimulando essa escuta Pergunte para eles Quais temas Você se interessa? Se por acaso Eles não te responderem Porque tem isso também Às vezes Dependendo dos alunos Eles não respondem Passe uma pesquisa Anônima Se necessário Tá certo? Pensa para eles Escreverem Por que Que eles gostam Aqueles temas Isso já é uma reflexão Né Bom, ok Então É isso que eu queria trazer Para vocês Esse nosso primeiro passo A respeito de aprendizagem Significativa Tá certo? Vamos falar um pouquinho Agora sobre metacognição Eu disse Que A aprendizagem É uma responsabilidade De todos Só que Na verdade Não sei o que falo Tem diversas referências Que citam isso Tá certo? Se todo mundo É responsável Inclusive o aluno Nós temos que dar condições Para que ele Participe desse projeto A metacognição É uma delas Desse processo A metacognição É uma delas Então A intenção aqui É fazer com que O aluno Participe Do seu próprio Processo de aprendizagem Tá certo? Então O aluno É responsável Pela sua aprendizagem O aluno Também deve conhecer A respeito Do seu processo De aprendizagem Então O que é metacognição? É nós pensarmos Como ocorre O processo de aprendizagem Das pessoas É nós pensarmos Como as pessoas Aprendem Tá legal? Inclusive Nós mesmos Eu posso fazer Metacognição A respeito Da minha aprendizagem Certo? E aí De como ocorre Minha aprendizagem E aí Eu me torno Mais responsável E atuante A respeito Das minhas aprendizagens Tá? Vamos lá então Primeira coisa O conceito De metacognição É polissêmico Tem diversas formas De conceituar Eu vou trazer Uma delas Que é apresentada Por Flavel Tá? Flavel É o pai Da metacognição Quando Vamos pegar Nosso caso Então um estudante Sabe fazer Metacognição Ele sabe Identificar Aquilo que ele sabe E o que ele não sabe Tá certo? Quer dizer O que que eu sei E não sei A respeito Sei lá De revolução francesa Tá? O que que eu sei Ou não sei A respeito De Polinômios Tá? E também Quem faz metacognição Sabe Como funciona Os seus processos mentais Como Memória Raciocínio Compreensão E atenção Tá legal? Agora note Saber fazer metacognição É um processo De evolução Talvez nunca termine Tá? Então você tem lá Um estágio inicial Que conforme você for Aprendendo a fazer Metacognição Você vai evoluindo Você vai saber A cada Quanto mais você for Estimulado a fazer Metacognição A identificar aquilo Que você sabe E o que você não sabe De forma mais eficaz E como funcionam Seus processos mentais O que eu quero dizer É que Saber fazer Metacognição É um processo De aprendizagem Também Não é uma coisa Do dia pra noite Tá? E aí Aqui eu vou dar Um exemplo Isso aqui É uma questão Que um aluno Respondeu pra mim Uma aluna Na verdade Tá? O nome dela É Carmen Ó Eu pedi o seguinte Eu fazia um Tira dúvida Com os alunos Mas eu fazia eles Escreverem A respeito do Tira dúvidas Descreva o que você Compreendeu do exercício Ou teoria Que você está Com dúvida Descreva o ponto Do exercício Ou teoria Que você está Com essa dúvida Olha o que a Carmen Escreve Li o exercício E entendi Que o rapaz É um exercício Que ela estava Com dúvida Li o exercício E entendi Que o rapaz Começa a andar No sentido Para a direita Em cima Da plataforma Que está ligada A uma mola E essa anda Para a esquerda Eu quando eu leio Essa dúvida dela Eu estou com Um exercício Na frente Tá? Quer dizer Eu vejo ali Por exemplo Eu vi Que ela Descreveu Quer dizer Ela conseguiu Compreender O exercício Enunciado Ela conseguiu Compreender O contexto Tá? Entendi O que o enunciado Pede Sendo a energia Potencial Armazenada Na mola Quando ela está Distendida A 20 centímetros E a aceleração Dos rapazes Com os valores Pedidos Quer dizer Carmen aqui Deixa claro Que ela Viu o comando Do exercício Sabe Sabe Claramente O que ele Está pedindo Quer dizer O que está Em amarelo Diz sobre O contexto O que está Em cinza Diz a respeito Do qual foi A pergunta Desse exercício Agora que interessante Tive dificuldade Em relação A aceleração Ao fazer O exercício Adotei FL É força elástica Isso Como a resultante Porque achei Que ela seria A única força No sistema Sem contar A normal E o peso Mas quando Fui olhar A resolução O atrito Também estava No sistema Não entendi Por que o atrito E a força elástica Se anulam Bom pessoal Aqui é uma coisa Muito bacana Então ela Deixou claro Qual foi a dificuldade Que foi calcular A aceleração E ela Descreve Ali Como é que ela Articulou O raciocínio dela Como é que ela Procedeu A partir Dessa dúvida Dela Eu montei Um pedaço Da aula Para explicar Onde que ela Estava com confusão Está certo Quer dizer Que era uma Discussão A respeito De sistemas Aí o que eu fiz Falei Carmem Você está com dificuldade Em relação A escolha De sistemas A partir Da sua fala Eu fui E falei 20 minutos A respeito De escolha De sistemas Tá E depois Falei Para ela retornar A questão Tá Quer dizer Você vê Ela então Fez Aquela discussão Do Identificar Aquilo que eu sei Que não sei Só que ela Deu mais um passo Né O que eu fiz Eu dei as condições Da teoria E essa Com essa teoria Ela reviu O que ela estava Errando Isso também É metacognição Rever Aquilo que está Errado Tá certo Bom Agora A metacognição Pode ser Sobre pessoas Sobre tarefas Sobre estratégias E sobre todas Anteriores juntas Tá legal Sobre pessoa Por exemplo O que eu sei O que eu não sei Só que além disso Você pode falar assim O que meu amigo sabe E ele não sabe A respeito desse assunto Por quê? Porque se você Fizer a metacognição dele A respeito do que ele sabe O que ele não sabe Se por acaso Você tiver dúvida em algo Você pode procurá-lo Ou você pode até ajudá-lo Tá certo? Tarefas também Como é que eu Executo as tarefas? Tá certo? Como é que eu Executo cada tipo de tarefa? Quais são as dificuldades Que normalmente eu apresento? Quais são As facilidades Que eu tenho? E essa aqui também Quais são as estratégias Que eu devo traçar Para Executar Tais tarefas? Quer dizer O planejamento De como executar tarefas Isso também é metacognição Tá? Então Qual que ela sabe O que ela não sabe Uma vez que ela descreveu As estratégias Que ela teve Tá certo? Aí eu trago Um Uma nova Um reconceito Tá? É um processo De reconceituar Algo Tá legal? Que foi Aqueles 15 minutos 20 minutos A respeito de como Escolher esse sistema Aí ela faz o quê? Ela Refaz a estratégia Para encarar Esse problema Certo? Isso é Fazer Metacognição Deixa eu falar Isso é uma coisa Bem desafiadora Muito desafiadora Por isso que eu falei É um processo Tá? A gente não vai de cara Num nível alto Por exemplo A fazer O aluno Refazer As suas estratégias De problemas Super complexos A gente vai fazer Problemas mais simples Tá legal? Bom A metacognição Como eu disse Pode ser sobre pessoas Então vamos destacar Vamos detalhar um pouco mais Essa questão Que pode ser sobre pessoas Tarefas Ou estratégias Então A metacognição Pode ser sobre as pessoas De forma genérica As pessoas Para aprenderem Tem que pegar O novo Que está aprendendo E associar Com o antigo Tá legal? Isso é uma forma genérica De se falar Ou sobre Outros sujeitos Que aprendem Sobre outros sujeitos Que aprendem Mas de forma individual Tá? Meu amigo Vitor Ele Consegue Resolver problemas De matemática De polinômios Ou de matrizes De forma muito mais Eficiente Do que eu Tá? E sobre si próprio Tá legal? Quer dizer Como é que eu aprendo Como é que eu estudo O que eu sei O que eu não sei Quais são as estratégias Que eu costumo traçar E como é que elas Como é que eu vou fazer isso Pode ser sobre tarefas O que que isso quer dizer? Relacionar as aprendizagens Em diferentes formas De estudar Com a tarefa que se tem Quer dizer Dado tipos de tarefa Tá legal? Como é que Quais são as aprendizagens Que eu tenho Quando Para cada específico Tipo de tarefa Tá? Eu Ou qualquer outra pessoa Ou as pessoas em geral Tá? E sobre estratégias Como é que eu disse Que como eu disse É uma questão de Planejar E replanejar Bom E aí eu trouxe agora Para vocês Uma estratégia de aula Envolvendo Metacognição Tá certo? Numa certa escola Foram encontrados Na educação infantil Penas verdes Os alunos ficaram Interessadíssimos Com as penas verdes Tá? A professora Escutando Esses alunos Olha Veja A professora Podia falar assim Aliás Os alunos Estou sendo As penas verdes E perguntaram De que animal Era aquela pena A professora Podia ter falado Isso aqui é de pardal E jogar fora A pena Mas a professora Estava atenta Escutando as oportunidades Os alunos Estão interessados Ela planejou Uma sequência didática Em função Em função Dessas penas verdes Ela partiu De uma pergunta Quando podemos Chamar um animal De ave Só que Para quem Entende Sobre a educação infantil Uma pergunta Como essa Teria pouco efeito Então ela Fez uma outra forma Na minha opinião Genial De fazer essa pergunta Ela fez dois cartazes Escreveu o da esquerda Ave E o da direita Não ave E trouxe diversos Recortes Para os alunos O que os alunos Fizeram Colocaram Como ave Apenas passarinho E colocaram Como não ave Cavalo Galinha Avestruz Qual foi o interesse Da professora aqui Primeiro Conhecer Os saberes prévios Dos alunos Conhecer O saber prévio Para trazer Novos saberes Para trazer Novas aprendizagens Para esses alunos Para que os alunos Pudessem Com essas novas Com esses novos conceitos Esse novo Que ele está aprendendo Relacionar Com as Com o que ele já tinha Outra coisa A professora perguntava Por que galinha Não é ave Aí os alunos Começaram a criar Suas hipóteses Isso aqui São alunos De 5 anos Quais foram as hipóteses A galinha Não é ave Por que? Porque não voa Avestruz Não é ave Por que? Porque corre Então também Aqui Os alunos Estão tendo Aprendizagens Em relação A construção De hipóteses Tá Aí o que a professora Fez Trouxe Lembra Aquele Reconceituar Tá Esse reconceituar Pode vir a partir De uma fala Mas Ah Essa aqui É uma cena Interessante Essa menina O nome dela É Olívia Tá vendo Os dois cartazes Ali O da esquerda É ave E o da direita É não ave Ela falou assim Nessa cena Ela fala assim Morcego Não é ave Por que? Porque chupa sangue Tá Então ó De novo Criando suas hipóteses Tá certo? Então vamos lá Fase do reconceituar A professora trouxe Leitura Leitura científica A direita Levou as crianças Para um laboratório Tudo isso Tá fazendo parte Desse reconceituar Isso aqui É um ponto Interessante De novo No laboratório É só pra Explicar assim Que Por que que Um pato Por exemplo Não afunda Por causa das glândulas sebáceas Por causa do óleo Que tem nas suas pernas A gente Colocou a mão Na criança No óleo E colocou a água Ela viu que a água Não penetra ali Não é absorvida Pela mão Saiu pela escola Tá certo? Discutindo Mostrando as aves Fez pesquisa Com os alunos Aqui vale a dizer Que essa pesquisa Foi feita Com os alunos Falando pra ela Quais eram as palavras Pra procurar no Google Tá certo? E aí Depois de tudo isso Os alunos Depois dessa pesquisa toda Eles E também com a ajuda Da professora Nos questionamentos Reconceituaram Que ave É o animal Que tem pena E é o que que eles fizeram Voltaram No cartaz Antigo Certo? Naquilo que ele Tava errado Pra Refazer Pra reconstruir Os seus novos saberes Quer dizer Você vê Eles têm consciência Do que eles não sabiam Certo? E agora com o novo Eles estão revendo isso Isso também é metacognição Tá? Bom, aí a professora Fez o que aí? Ela pegou os dois cartazes Ave e não ave Tá certo? E trouxe fotos Trouxe imagens E essas imagens Ela voltou pra todo mundo E falou Isso aqui Esse animal É avestruz Por quê? Não, é ave ou não é? É, por quê? Porque tem pena E um dos alunos colava E ela aproveitava também Pra fazer uma atividade de escrita Mas você vê Essa questão dos alunos Criarem suas hipóteses E depois retornarem Né? Isso também faz Isso é o início De um processo De metacognição Tá? E isso aparece No material do PH Tá legal? Então, olha aí Isso aqui é Da terceira série Do ensino fundamental Repare Aqui é sobre Problemas Grandes Cidades O material Parte de problemas Tá? De perguntas O que você vê na imagem As tardes que você mora Aparece com esta Quer dizer Aqui ele traz A contextualização Ele tá convidando O aluno pro tema Que se consta Interessante Aí vai mais específico Né? Na questão das cidades Na questão do lixo E também faz Uma pergunta ali No final Ó Você já imaginou Onde vai o lixo Que é descartado Na sua casa Converse com Com colegas E tente imaginar Após uma coleta Converse com colegas E tente imaginar O que acontece Após uma coleta Do caminhão de lixo Quer dizer Estamos na fase Da coleta aí De informações Tá legal? De saberes prévios Dos alunos Aí o material Traz o que? Esse reconceituar Tá legal? Tá aí falando Sobre lixo Falando sobre lixões E depois tem atividades Pra eles retornarem Naqueles conceitos Que eles tinham Quer dizer Olha o processo Metacognitivo Acontecendo aqui Por exemplo Nesse exemplo Aqui nesse exemplo Tá legal? E pra finalizar Um outro exemplo De processo Metacognitivo Que são perguntas Feitas a respeito Do processo De aprendizagem Dos alunos Em qual momento Ele se sentiu Mais engajado Em qual momento Ele se sentiu Menos engajado No qual momento Ele se aprendeu Mais ou menos E qual momento Ele se sentiu Mais impactado Tá? Esse questionário Que a gente está propondo Tem referência Do Stephen D. Brookfield Ele é anônimo Mensal E passa pelo Google Forms Mas tudo isso Você pode mudar Tá? Esse aqui Já tem que ser Para crianças Já alfabetizadas Eu já utilizei Em Fundamental 2 Em ensino médio E pré-vestibulares Tá certo? Depois que os alunos Respondem A gente dá retorno Na semana seguinte A respeito das suas falas Tá legal? Mas olha só Olha o que sai daí Quando o aluno Responde aquele questionário Ele está pensando Qual momento Me impactou mais? Qual momento Me impactou menos? Em que momento Eu aprendi mais? Em que momento Eu aprendi menos? Ele está fazendo Na veia Uma atividade Metacognitiva De como ele mesmo Aprende Olha só Essa é uma fala De aluno Nas aulas Sobre velocidade escalar média Eu me senti Mais distanciado Porque lá É preciso fazer cálculos Quer dizer Ele está criando Consciência A respeito das suas Dificuldades Em cálculos No debate Sobre usinas Achei muito construtivo Na forma como Os colegas Conseguem debater De forma clara Até mesmo melhor Que o professor Tá? No caso O professor Sou eu Tá legal? Você vê E está pensando A respeito De como ele aprende Quando está acontecendo O debate Isso é um processo Metacognitivo Não me lembro muito Só não entendi Porque ele ficou Tão furioso Com o debate Tá certo? Lembra aquela história Que eu falei Para vocês Que na turma Os alunos Não se engajaram Aquilo também É uma história minha Tá? E eu fiquei muito bravo No dia Eu dei bronca Nos alunos Quer dizer Eu não tinha A reflexão De que Eu tinha Que procurar Um tema E uma forma De ensinar Que interessasse A eles E não a mim Tá? Então você vê O aluno Está pensando A respeito disso Que Quando Ele fica Furioso Ele sente Quando O professor Fica furioso Ele sente O aluno Se sente Mais distanciado Tá? Isso É uma Importante Informação Para o professor E para o aluno Também E eu acho Que esse aqui Também Esse também É interessante Quando Trabalhamos Em duplas Eu acho Que fica Melhor Pois temos A explicação Do professor E caso Não compreendemos Temos a nossa Dupla Para explicar Novamente E ajudar E vice-versa Acho que Esse aqui É um belo Exemplo De metacognição Quer dizer Como é Que uma Atividade Em duplas Está favorecendo A aprendizagem Desse aluno E essa Pergunta E ele Respondendo Está fazendo Ele tomar Consciência A respeito De como Isso acontece Ok? Bom pessoal Então é isso Eu agradeço A atenção De todos E Aguardo Vocês Em novas Oportunidades Para a gente Discutir Sobre esse assunto Que Não é simples Hoje foi Um primeiro passo A respeito Desse tema E que É uma aprendizagem Que é um processo Que começamos Hoje E vamos Hoje Quer dizer Hoje foi para você Ter contato Com a metacognição E aprendizagem Significativa Está certo? Para ter noção Do que a gente está Conversando Para depois Mais para frente Mostrar como é que a gente Pode executar isso Tanto nos preocupar Com a aprendizagem Significativa Quanto a metacognição No nosso dia a dia Na nossa Na nossa prática Com os alunos Ok? Um grande abraço Muito obrigado Todos vivos Todos permaneceram aqui Sim, sim Todos atentos Cláudia me ajudou Obrigada Cláudia Sabrina também Que bom Uma andadinha Pela casa Esticar as pernas Tomar um cafezinho Uma água E às dez Em ponto A gente volta Com o Felipe Tomando aí A direção Da nossa conversa Tá bom? Dez minutinhos Tchau 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 Todos ainda aqui Já retornaram Tudo certinho Tchau Deu pra dar uma esticada Deu pra tomar uma aguinha Bom Felipe Já fiz a primeira apresentação Mas retorno com a apresentação Felipe Amaral Nosso autor de física Do ensino médio E ele tá aqui Pra conversar um pouquinho Com vocês Nesse momento Se o Felipe for tocar Mais uma conversa Algo mais interativo Durante todo o momento Se a gente tem vontade Para abrir o microfone Para ligar a câmera Para interagir Para interagir Mas se o Felipe Quiser seguir No formato de apresentação Peço pra que vocês Liguem as câmeras E os microfones No nosso próprio colégio No nosso próprio colégio Um dos tópicos Que é uma das coisas Mais complicadas Que é a parte de tempo De sala de aula E depois a gente De ele ter falado De ele ter falado De onde era Então beleza Catolé do Rocha Paraíba Catolé do Rocha Paraíba Paraíba É Que já vem Então Seguindo No que a gente Estava conversando Deixa eu só apresentar Todo mundo vendo bem? Tudo certinho Tudo certinho Filipe Tá Qual o principal desafio Em dar aula de física? Estou falando no sentido Da mudança Com relação A BNCC E com a mudança Do material Não estou dizendo Obviamente Pelo fato Da nossa matéria Ser uma matéria Muito Complexa E difícil Para os alunos Porque isso A gente Quando a gente Abraçou Quando a gente Estudou isso lá atrás E resolveu dar aula A gente Essa parte A gente já tinha Total certeza É Como fazer O conteúdo todo Caber Num tempo de aula E aí Se isso for Uma demanda De vocês E de modo geral Uma demanda De quase todo mundo Para a gente Por exemplo Isso é uma demanda Como é que a gente Consegue dar O conteúdo todo Ou o conteúdo Que a gente Se propõe a dar Dentro do tempo De aula Algumas informações Para a gente Poder trabalhar Quando a gente Elabora Por exemplo O material Quando a gente Elaborou O material Do sistema A gente levou Em conta Obviamente As mudanças Que a BNCC Pediu E as particularidades Também De cada região Nós trabalhamos Fazendo levantamento Estatístico Que é uma coisa Até que a gente Vou indicar Para vocês hoje De todas as regiões Em que a gente Comercializa o material Então a gente Levou em consideração A região sudeste São Paulo Rio de Janeiro Onde a gente Tem bastante Representatividade Com colégios Que adotam O nosso material A gente levou em consideração O nordeste Enfim A gente levou em consideração As particularidades Das regiões Para a gente Poder produzir O material novo Só que Para a gente Poder fazer isso Na sala de aula Se você for olhar O material Aborda uma quantidade Enorme de conteúdos A gente tem que escolher Uma priorização Curricular Como a gente Prioriza O currículo Vou dar o exemplo Que a gente usa Por exemplo Aqui dentro do PH Como é que a gente Prioriza o currículo Primeiro a gente Tem que mapear O que nós Consideramos mais Importantes Se nós temos Mais tempo de aula A gente consegue Obviamente Dar uma quantidade Maior de assuntos Se a gente não tem Tanto tempo de aula Assim A gente tem que mapear E aí O mapeamento Pode ser feito Baseado na BNCC Que é importante Para todos Obviamente Baseado no ENEM Que de modo geral Acredito que seja Importante no ensino médio Para todo mundo Quando a gente olha Para a física Do ensino médio Nos vestibulares Vestibulares locais E aí tem gente Que tem o vestibular seriado Tem o PISME Tem algumas cidades Que trabalham com o PISME Tem outras cidades Que trabalham Com o vestibular estadual A gente aqui Por exemplo Tem a UERJ Que é a Universidade Estadual Do Rio de Janeiro E todas as federais Estão dentro Obviamente do SISU Então estão trabalhando Com o ENEM E o mapa feito Que a gente utilizou Foi o mapa Que eu comentei agora há pouco De fazer um levantamento De diversas universidades Diversas praças Eu levantei Acho que mais ou menos Umas duas mil questões Porque eu fiz isso Ao longo de quatro Cinco anos E vim levantando Todas as provas Deu mais ou menos Umas duas mil questões Só em física E aí Na priorização curricular Monta-se uma tabela Se vocês quiserem Pensar nisso um dia Pra vocês Talvez faça sentido Indica no módulo Qual é o módulo Que você tem Módulo 1 A gente vai trabalhar Tal assunto No módulo 1 Depois vai fazer Até subtópicos Tá? Dá trabalho Mas é um trabalho Que norteia muito bem O que a gente vai propor Ser trabalhado em sala de aula E aí O ENEM 2022 21 e 20 Os três últimos anos Dão um bom norte Pra você fazer isso Anualmente Não precisa ir muito Lá atrás É uma tendência de prova ENEM normal E ENEM PPL Aqui tá o caso Da UERJ Porque a gente fez isso Inclusive internamente Quando a gente foi fazer O planejamento desse ano A gente fez isso Elaborou essa tabela No final do ano passado Trabalhamos com a UERJ Aqui a gente também Coloca a PUC Porque é uma faculdade importante Mas aí é aquele caso Se tiver PISM Se tiver a estadual Do estado de vocês Vocês podem fazer E aí bota Módulo 1 Quantas questões Tem daquele assunto Teve no ENEM Teve no ENEM 2021 Teve no ENEM 2020 Nos dois tipos de prova Se quiser ir até 19, 18, 5 anos A prova já muda Consideravelmente Dali você vai conseguir Ter dados Para embasar As suas escolhas Então por exemplo Vou dar um exemplo Para vocês O que acontece no ENEM A questão Quando você trabalha Com um terceiro ano De potência E aí potência térmica Potência elétrica Enfim Quando você bota Tudo sobre o guarda-chuva De potência Que obviamente Aparece em momentos Diferentes do material Ela tem uma incidência Absurdamente alta Só esse tópico Ela tem mais Incidência Do que módulos Inteiros De matéria Que a gente tem Escrito no material Porque pode ser Que em outro local O vestibular estadual Use muito Aquele outro assunto Ou que o vestibular Também não use muito E você Está gastando tempo Com um assunto Que não cai tanto Mas a gente Às vezes É agarrado Em alguns assuntos A gente como professor Acha Pô, mas como assim Esse tópico Não é tão importante Só que o vestibular Que tem, né Que tem sido cobrado Dos alunos Mostra que não Tem tanta importância Quanto um outro tópico Que a gente Às vezes passa rápido Potência normalmente É um assunto Que os professores Explicam obviamente Mas não gastam Tempo com aquilo Então esse é o primeiro ponto Fazer uma tabela Para você tomar Decisão baseada Em dados Tá Depois que se faz isso A gente elabora Um mapa de foco Defina o que deve ser Priorizado Justificando O que a gente Vai suprimir Tá E esse mapa de foco Vai ajudar bastante Na elaboração De planos de aula E consequentemente Nas avaliações Que vêm baseadas No plano de aula Um exemplo De mapa de foco Que a gente fez E eu peguei o exemplo Da lei de Newton Porque é um dos exemplos Mais clássicos Isso aqui é referente Ao do segundo ano Tá Você tem o módulo 7 Introdução à dinâmica Os conceitos fundamentais A serem desenvolvidos Em sala As orientações Para o estudo autônomo Leitura ou realização Individual Porque Como a gente tem Um tempo curto A gente precisa De um certo Estudo autônomo Do aluno E aí são sugestões Que a gente dá Tá Aqui está mais baseado No módulo 8 Que são as definições Das três vezes Newton O módulo é até Pequeno E muito importante Não tivemos elementos Suprimidos Mas às vezes A gente suprime O elemento Por exemplo No terceiro ano A gente suprime Alguns elementos Pedaços Algum tópico De algum módulo Porque a gente Já trabalhou No primeiro e no segundo ano Porque a gente Precisa trabalhar Alguma coisa No terceiro ano Que não foi trabalhada No primeiro e no segundo E a gente vai montando Dessa maneira E a justificativa Para a supressão Pode ser uma dessas Que eu acabei de falar Com vocês É legal a justificativa Até para O corpo pedagógico Do colégio Entender Na hora que tiver Um questionamento Na hora que tiver Uma necessidade De um De um atendimento De um pai De um aluno E explicar O corpo pedagógico Do colégio As coordenadoras Os coordenadores Orientação Está por dentro Do que está acontecendo Por que aquele elemento Foi suprimido Senão as pessoas Acabam tendo Um problema De comunicação E a gente Não consegue explicar Exatamente o porquê E isso a gente Vai fazendo Em todos os módulos Felipe Lá aí no Rio Na colégio de vocês Tem momentos Que você pula O módulo inteiro Tem Porque eu vou Trabalhar No terceiro ano Ou porque No primeiro e no segundo ano Foi muito bem trabalhado E a gente pode Dar uma pulada E só trabalhar Por exemplo Numa aula de revisão A gente puxa Aqueles conceitos De circuito elétrico Por exemplo Circuito é um assunto Que eles de fato Trabalham De modo lúdico No fundamental No oitavo ano Agora com a BNCC do fundamental Eles trabalham De modo mais Fenomenológico E a gente de fato Entra no circuito Mais pesado No ensino médio Mas a gente vê Bem circuito No ensino No segundo ano E retorna A revisão Do circuito No terceiro ano Tá Isso é só um exemplo É E aí depois Que a gente Elabora o mapa De foco Baseado nessa tabela Que é para trabalhar Com dados A gente Monta o plano De aula Que contém Os objetivos De aprendizagem E a ferramenta De aprendizagem Que tem muito a ver Com a Com a fala Do Harley Sobre metacognição Aí aqui Claro que depende De cada colégio Tá Se você quer dar Uma aula mais Expositiva Porque enfim É o que você está Acostumado a fazer O colégio Não trabalha muito A ideia de metodologia Ativa Não tem problema Aí eu quero Trabalhar com metodologia Ativa Sabendo que as turmas Tem características Que ajudam Obviamente a esse tipo De metodologia Não tem problema Eu quero mesclar Uma coisa com a outra Aí vai de cada Orientação pedagógica De cada colégio Do que o professor Faz A gente aqui Apresenta Uma sequência Didática Que é o plano De aula Com uma Introdução E nessa introdução A gente mostra um vídeo Pode ser por exemplo Aquele vídeo Você vai falar De lei de Newton Aquele vídeo Que eu não sei Se vocês conhecem Que é bem clássico Da pena E da bola de boliche Caindo numa câmara de vácuo Elas caem primeiro Com o ar Depois você retira A resistência do ar E mostra que elas Caem juntas E aí você Em cima desse vídeo Você vai fazer Algumas perguntas Norteadoras Pode amassar Até um papel Em sala Enfim Mostrar um papel Amassado Uma folha de papel Que cai assim Pode pegar um papel Amassado E jogar para cima E perguntar Por que ele sobe Por que ele para Enfim Você tem perguntas Norteadoras Que podem ser Trabalhadas com os alunos Para começar A despertar neles E eles buscarem Os conhecimentos Prévios Que o Harler comentou Sobre eles De fato Conseguirem linkar No que eles já sabem Anteriormente Com relação a isso E aí a gente explica Nessa tabela Que a gente monta A expectativa De aprendizagem O que a gente espera Que os alunos Saibam No final dessa aula Esperado que os alunos Em termos de conhecimento Conteúdo Esperado que os alunos Ao final de sequência Sejam capazes De identificar As forças presentes Bem como Formular equações De forças Que descrevam Um sistema Em equilíbrio Acelerado A parte procedimental Que a BNCC Pede E a parte atitudinal Também E isso não necessariamente Tem todas as aulas Tem as vezes Que é uma Muitas vezes É uma aula expositiva E você não está Trabalhando procedimento Até a atitude dos alunos Está trabalhando Só o conhecimento Tá Ao final de cada semana Na expectativa De aprendizagem A gente vai Elaborar uma lista De exercícios E aí usando Uma ferramenta Kahoot Usando uma ferramenta De resposta deles Google Forms Tanto faz Para poder Aferir O quanto eles Aprenderam de fato No processo mental A gente pode fazer A verificação Através de medição Da atividade E no atitudinal A participação Dos alunos Já é um forte indicativo De desenvolvimento Desse tipo De comportamento Sobre a atitude Tá E aí aqui A descrição Da sequência Ferramentas Na primeira semana Da sequência A aula será A expositiva Trabalhando Conceitos básicos Da dinâmica E apresentação De algumas forças Em seguida Serão propostas De exercício De fixação Sempre legal Trabalhar Com Claro que tem Que ser adequado Ao tempo Mas se puder Sempre use Alguma ferramenta Para medir A resposta Anônima Vocês só Liberam formas E você vai ver Quanto da sala Está acertando Aquela questão Quanto está errando A gente como professor Erra muito A classificação Dessa questão Ser fácil Médio É difícil Tem vezes Que a gente julga A questão fácil E os alunos Vão muito mal Vezes que a gente julga Uma questão média E eles entenderam melhor Trabalhar com dados É sempre melhor Quando a gente consegue isso É possível pegar Dos alunos A informação Do que eles estão errando E de fato Voltar Se precisar Fazer uma outra questão Retomar o conteúdo Dentro dessa questão Na correção do exercício É de modo assertivo Eles estão indo mal Nesse tópico Porque provavelmente Esse tópico Não ficou bem aprendido Por eles Na segunda semana A gente propõe Aqui a utilização Da metodologia De rotação Por estações Para trabalhar As leis de Newton E ao final Será proposta Uma lista de exercícios Para sondagem De aprendizado A terceira semana Será semelhante A primeira Porém trabalhando Especificamente Com o atrito A introdução Da ideia do atrito Consolidação Realização De exercícios Materiais Acessos A postilas De celular Ao tablet E ao computador Aqui a gente Relaciona A metodologia Com a competência Geral Proposta Pela BNCC A competência 2 Trata de curiosidade Intelectual E a divisão Da sequência Ao longo das semanas Quando a gente Fala da sequência Didática Parece que é uma aula só Você tem várias aulas Para você completar Essa sequência didática As aulas positivas Terão foco Em apresentar Conceitos básicos Primeira semana Na segunda semana Será utilizada A metodologia ativa Na terceira semana Também Ah, professor Eu não quero trabalhar Com a metodologia ativa Eu quero fazer Aprendizagem por pares Não tem problema É só organizar Ah, a gente não quer fazer isso A gente quer colocar Aulas positivas Normal Mas verificando Com o Kahoot Ou com o Google Forms Que a gente acha legal Aí você vai adequar Talvez você precise De menos semanas Para fazer isso Sobram semanas Para você trabalhar o outro Dá trabalho Fazer um planejamento assim? Dá Mas fica um planejamento Mais execuível E a gente consegue De fato Melhorar a aprendizagem Dos alunos E nas semanas 4 e 5 Pode ser que eu trabalhe Só até a 4 O Lúcio trabalhe Até a 5 Serão aplicadas Exercícios para fixação E coleta de evidências Do aprendizado Dos alunos E Esse é um exemplo De Do que a gente Poderia fazer Para poder resolver Esse problema Especificamente De Da falta de tempo E trabalhar Um pouco Algumas coisas Comentadas Até pelo Harley Para melhorar A metacognição Dos alunos Deixa eu parar De apresentar Depois eu apresento De novo Se vocês tiverem Algum questionamento E aí? Se você precisar voltar A gente volta, tá gente? Não tem problema nenhum Queria ouvir vocês agora Ver o que vocês têm Para falar Ouvir um pouquinho Como é que está O dia a dia de vocês Algum questionamento Que vocês tenham Chamar pelo nome Igual Igual a sala de aula Chamar pelo nome Bom dia Novamente A Cláudia Aqui falando Eu trabalho Com esse material novo Desde a primeira série Que começou No ano passado Até que De dificuldade Assim em relação Ao tempo Não, eu tenho São três tempos Né? Dessa Parte de Ajuda muito Isso, ajuda muito Formação geral básica E nossas turmas Lá em São Fidel Não são muito grandes Então isso ajuda Bastante No ano passado Lá na escola Inclusive A coordenação pediu Para que a gente Trabalhasse mais Essa questão Da metodologia Ativa E eu confesso Que eu tive Um pouquinho De dificuldade Porque Retorno Do ensino Presencial Por completo Ainda aplicar Metodologia Ativa Mas A gente acabou Adquirindo Umas experiências E para esse ano Se Deus quiser As coisas vão Fluir De maneira Melhor Isso Até porque Sem te interromper Já interrompendo Desculpa O assunto abordado No segundo ano Permite muito estudo Mais fenômeno O que ajuda bastante Nessa hora Do que um estudo Mais matemático No primeiro ano Perfeito A gente Quando chega Naquela parte De energia Aí a gente Fica um pouco Mais aliviado Em aplicar Uma metodologia Ativa Mas outros conteúdos Já ficam Sem meio Mais matemático Que a gente sabe Que o estudo Também é cobrado Mais dessa forma Eu salvei Tirei print Eu não sei Se apareceu Para você De algumas telas Que você Colocou De planejamento E uma outra A gente Não tem problema Teria como Você disponibilizar Esse material Para a gente Que eu não consegui Tirar print De tudo Ou não Por mim Não tem problema Não Dani Algum problema Com isso Esperar A Dani Está lá Tá Que aí Eu escrevo O meu e-mail É porque O material Na verdade Eu preparei Mas ele É do sistema Agora Então deixa Eu só confirmar Com ela Que Está desligado Dani Está desligado Claro que está Desligado Tem algum problema Ela falou Que ela tirou Print Mas não conseguiu Tirar print De todas as telas Ela perguntou Se poderia Desligar o material Aí eu falei O material Na verdade Quando eu produzo Ele é para o sistema Por mim Não tem problema Não tem problema Essa reunião Está gravada Então pelo link Vocês terão acesso Se quiserem assistir De novo Tirar alguma dúvida E se você quiser E se você quiser Compartilhar Filipe É com você O material Que você produziu Se você quiser Compartilhar Não tem problema Até A reunião Já ajuda Que aí é bom Que eu relembro Algumas coisas Que o Filipe Falou Sem dúvida Não Reouvir Na verdade Reouvir A reunião Talvez seja Até melhor Porque Tem uma explicação Por trás Com certeza Tá bom Cláudio Obrigado Expedito José Oi Bom dia Bom dia Bom dia Eu sou Vai ser a primeira vez Que eu trabalho Com material Então Estou estudando Material Preparando aula De novo Sentando Olhando E quando muda O material Então a gente está Ainda mais Nesse novo formato Os itinerários Então a gente está Reeducando A estudar Preparar a aula E tudo mais Então Eu dou aula Há 13 anos E desde o ano passado Vem mudando Acho que Uma preocupação Que eu tenho Não sei se são De outros colegas A colega Acabou de falar Que ela tem 3 tempos No primeiro ano Sim Eu tenho 2 tempos No primeiro ano E realmente Uma preocupação minha Até queria Ouvir de você Felipe Eu tenho 2 tempos No primeiro ano FGB Para trabalhar E aí Fico Bom Vou trabalhar Vou fazer o meu melhor Claro Pensando num aluno Mas a minha preocupação Assim Esse conteúdo Eu vou conseguir trabalhar De uma maneira De aprendizado De ensinar mesmo Usando metodologia ativa Quando é que eu vou Para a lousa Já vou Não Já vou De forma Conteudista mesmo Então Essa é uma preocupação Uma coisa Que assim Eu fico pensando O tempo todo Sobre isso Eu estou me preocupando Demais Não Fica tranquilo Assim Dois tempos É um pouco apertado Tá Mas assim Vale a pena Você fazer Essa priorização Que a gente Estava conversando Porque se você Não fizer a priorização Corre o risco De alguma coisa Acabar embolando Um pouco E você ter que Reorganizar o planejamento Mas modo Deixar alguma coisa De fora Quando você faz A priorização Claro que ajustes Vão ocorrer O planejamento No nosso caso Aqui do PH Ele é dinâmico A gente vai ajustando O planejamento Conforme Há necessidade Um alinhamento Pedagógico Obviamente com o seu gestor A gente ajusta O terceiro ano Por exemplo Ele é ajustado O tempo todo A OENEM trocou de data Muda o planejamento A UERJ mudou o modelo Porque a UERJ acabou A gente está na expectativa Ela até confirmou Porque a UERJ mudou o modelo Quando teve pandemia E agora voltou Para o modelo original dela Que é a Universidade Estadual Muda-se o planejamento Divulgaram as datas Mais ou menos Em abril, maio Muda-se o planejamento De novo A gente tem essa dinâmica aqui Com dois tempos Eu recomendo Que você faça De fato Uma priorização curricular Porém Você é o professor Da FGB Né? Primeiro ano Deve ter um professor Do IF Deve ter um professor Das duas coisas Também no segundo ano E deve ter algum professor Ou mais de um professor No terceiro ano Não sei se vocês têm Uma coordenação de física Ou uma coordenação De ensino médio Vale a pena vocês conversarem Entre todos Porque se você opta Por deixar algum artigo Algum assunto Suprimido Que foi o que eu falei Da supressão ali O terceiro ano Obrigatoriamente Tem que trabalhar E o professor Do terceiro ano Tem que estar ciente Que ele está trabalhando Pela primeira vez Porque não é revisional Apesar do terceiro ano Ser um material revisional Para quem tem poucos Tempos de aula Talvez seja legal Em alguns tópicos Do assunto Falar esse tópico Não trabalharemos No primeiro Porém Trabalharemos no terceiro Ou ao contrário Esse tópico A gente trabalhou Muito bem no primeiro Então a gente Vou dar um exemplo Para você Que é um Duro de ouvir Duríssimo A gente tem Tanta questão De leis de Newton Em vestibular Quanto a gente gostaria? Analisando os vestibulares Até uma coisa Que eu comento Com os alunos Antigamente Caía muito mais Não tem Esse é o ponto Não tem mais Hoje é 30% Olha lá Não tem A gente tem um amor Por leis de Newton Como físicos Muito grande Mas a gente não tem Essa incidência assim Quando você trabalha Leis de Newton No primeiro ano Você trabalha No primeiro ano Você volta A trabalhar Em dinâmica impulsiva Você volta A trabalhar Em estática Você está falando De corpo resultante Corpo parado Primeira lei de Newton Está falando Da segunda lei de novo Você trabalha Diversos outros momentos Aí a gente chega No terceiro ano Que é gastar Um enorme tempo Trabalhando Leis de Newton Porque o professor Fala É importante Como base Para outras matérias É importante Agora como Um assunto Que vai cair Pegando um exemplo Já bem espinhoso Que a gente Julga Que vai cair Absurdamente Na prova Não vai cair Tem-se essa análise Que por exemplo Circuito elétrico Cai mais no Enem Do que qualquer outro módulo Quando você olha Para o Enem Você tem que olhar Para circuito elétrico Tem que olhar Para ondas E tem que olhar Para a parte De termologia Uma parte De termologia As pessoas Às vezes Não têm Essa noção Quando você olha Para a força Centrípeta No Enem Você estava falando De potência Potência Cai sempre Em todo Demais Eu tenho módulos A gente tem módulos No terceiro Que tem 10% De incidência No vestibular do Enem E tem módulos Que tem 0,8% E o professor destina O mesmo tempo Para os dois E aí Não está tomando A decisão baseada Em dados Está tomando A decisão baseada No que Mas isso aqui É muito importante Mas baseado em que? É uma mudança De mentalidade Muito forte Que não é Para ser feita sozinho Você tem que conversar Com uma equipe E não sei se existe Coordenação de médio E a coordenação de médio Tem que estar envolvida Ou a coordenação de física Não sei se existe Coordenação de física Cada colégio Trabalha de um jeito Então por exemplo Quando você olha Para a força centrípeta Você tem 0,8% De incidência Das questões do Enem Ah, mas no meu estadual Cai Beleza Aí vai cair quanto? 15% das questões Estadual São de força centrípeta Então ao invés De fazer todos Os milhões de casos De força centrípeta Você faz 3, 4 Um exemplo, tá? Faz 3, 4 No primeiro ano E aí faz outros 4 Prioriza, né? No primeiro ano Você faz Lombada Depressão Porque são os básicos, né? Beleza E no terceiro ano Você já está com pêndulo Mas você vai falar De lombada de novo? Não Porque você já deu No primeiro ano Então assim São soluções A tabela, né? A tabela A tabela vai te dizer Por ano Vai te dizer o que cai Baseado na tabela Você vai elaborar Um mapa de foco Pô, para o primeiro ano O mapa de foco é isso Preciso Eu falei segundo ano Lá no vídeo Mas aquela tabela Desculpa da gente Que estava o módulo 7 Módulo 8 Aquilo ali é primeiro ano É porque o material antigo A gente tinha aquilo Aquele assunto No segundo ano A gente já trouxe ele Para o primeiro ano Então estou corrigindo Aí você vai naquela tabela Ele vai mostrar Pô, quando for trabalhar A força centrípeta Qual é o percentual? Pequeno Cara, o ideal é que você Ideal, tá? Porque isso é uma mudança De mentalidade Não destine ao mesmo tempo A centrípeta Que você vai destinar Por exemplo A um assunto que tem 5% de incidência no IMEI Ou no seu vestibular estadual Ou no seu PISME Entendeu? Às vezes você descobre Que para trabalhar A sala toda Num FGB Que vai fazer A primeira fase do estadual Não sei como é O estadual de cada local Obviamente Vai fazer o ENEM Que é ligado a FGB Pô, eu não preciso Aprofundar nesse assunto Mas no IEF Eu preciso Porque no IEF O meu vestibular A turma do IEF Teoricamente é que vai fazer Por exemplo Engenharia, medicina Não é o pessoal de humanas Com física Então no meu IEF Eu preciso aprofundar Porque no vestibular De engenharia e de medicina Cai esse assunto muito forte E aí você vai Vai montar a tabela Uma tabela geralzona Mas com contribuição Do professor do IEF E com contribuição Do professor da FGB Assim, é uma engenharia? É Dá trabalho fazer? Muito Mas você se sente mais seguro O colégio se sente mais seguro De modo geral Assim, por experiência A gente corta algumas coisas, tá? A gente faz isso tudo aqui Quando você explica para o aluno Ó, não vamos trabalhar isso aqui assim Porque no terceiro ano A gente vai trabalhar melhor Ou, como vocês trabalharam melhor No primeiro ano A gente vai fazer uma revisão rápida aqui Até para poder ativar os conceitos Já prévios Como o Halen falou Mas a gente vai Tipo, vou dar o exemplo desse Da centrípeta Você faz o exemplo de uma normal E peso na lombada E você já vai para um exemplo De uma pista com atrito Sem elevação Que é um dos exemplos Aí você já O terceiro ano Já viu decomposição Já viu esse processo todo Entendeu? Já trabalhou a parte de vetores E aí você já consegue Fazer o exemplo Retomando os conceitos Que foram trabalhados lá atrás Porque a ideia de força Resultante centrípeta A ideia de resultado tangencial Não mudou Te ajudei? Sim Me consolou também A gente faz isso aqui, tá? A gente não consegue Dar tudo de tudo É impossível Então a gente vai fazendo Um mapa geralzão Do ensino médio E cada um fica com a sua atribuição Depois, cara Sim, obrigado Obrigado Nada Vamos pedir Bom dia Bom dia Bom dia Eu sou expedito O ensino física No ensino médio Ensino também Geometria também No ensino médio Ensino todos os itinerários também De matemática e física Também Esse desafio da aula de física Sempre vai A gente O professor Vai ter esse desafio grande Porque eu pegando a palavra Do professor Tem duas palavras que eu achei interessante É ouvir E escutar Eu acho que a maioria dos professores Ele está explicando O assunto E a maioria do aluno Ele só faz ouvir E não escuta Porque escutar Você já está Consciente do que está ouvindo O aluno Para mim Ele só aprende Mas ele escuta Muito E O conteúdo Queria saber Você Filipe Como é que eu faço Para Caber esse conteúdo Em três aulas No médio De física Você tem três aulas De FGB Na semana É Semana E tem as aulas Do IEF A parte Cara Com três aulas É mais fácil Foi o exemplo Que a Cláudia deu Você já trabalha Desde o ano passado? Não A gente Começou com esse sistema PH agora Ah tá Esse é o maior medo Na verdade A Cláudia Já usou Se você quiser até ouvir Um pouquinho Da experiência da Cláudia Porque a Cláudia Tem três tempos E é uma pessoa Que usa o sistema Sem ter escrito Sistema Cláudia Tá aí? Tô Tô sim Então Impedito Eu Tenho três tempos E a forma Com que a escola Dividiu isso Também faz Uma grande diferença Eu não tenho Eu não tenho Esses três tempos De aulas Seguidos São dois tempos E um tempo A parte Então Isso ajuda A gente A trabalhar O conteúdo E você usa A metodologia Que você preferir E esse terceiro Tempo de aula Eu deixo mais Para fazer exercícios Porque esse conteúdo Principalmente Do primeiro ano É muita Matemática Envolvida Que é a parte De mecânica Então Quando a gente Separa um tempo Para fazer exercício Aquela galera Ficou meio espantada Com a parte teórica Com a matemática Envolvida Começa a ficar Um pouco Mais tranquila Porque já vai Estar Vendo Como que aquilo Vai ser cobrado De eles Como que é A contextualização Do conteúdo Então Eu trabalhei Assim Durante o ano E deu o tempo Tranquilamente Foi o ano Desafiador Mas no final Dos contos Deu tudo certo Às vezes Eu aplicava Metodologia ativa Também Na parte De energia Falando de Hidroelétricas Consumo de energia É E deu certo Mas essa divisão Aí nos tempos Eu acho que foi Crucial Porque se colocar Três tempos De aula direto Chega na Na segunda aula Eles já estão lá Pedindo socorro Na terceira Então Nem adianta Que não vai render nada Pronto Então eu vou trabalhar Assim Dessa maneira Dois tempos E o outro Para fazer exercício Uma Uma Assim Não é uma dica É um comentário Despedido Se você não está Muito habituado Com a metodologia ativa Ela demanda Um certo tempo Talvez seja Você conversar Com a coordenação Do colégio Aquilo que a gente Estava conversando Que eu estava Conversando agora Com o José É muito importante A direção A coordenação Não sei como é Que trabalha Com relação Ao seu colégio Exatamente Bom dia Falcão E aí É legal Você conversar Alinhar sempre Para não ficar Uma coisa Cada um Uma expectativa De um lado E De fato Que foi realizado Do outro Trabalhar A metodologia Ativa Em assuntos Que são mais fáceis De serem trabalhados Cláudia deu o exemplo Dela Da parte De energia Isso é um fato Energia É mais fácil Trabalhar Com a metodologia Ativa Uma rotação De estações Uma aprendizagem Por pares É mais fácil Do que por exemplo Cinemática Que tem um estudo Matemático Mais forte Eles podem estar Com uma defasagem Que você tem que Precisa Dar uma base Para eles Para eles poderem Fazer qualquer Outro tipo De atividade E trabalhar Talvez Se você também Não está muito Por dentro Das metodologias E treinando Aos poucos Essa metodologia Você na verdade Melhorando O aprendizado seu Como professor Que vai aplicar A metodologia E quando chegar Lá na aula De energia Você fazer A primeira vez Faz a segunda Depois Faz a terceira E vai te dando Mais confiança Até para você Não se embolar Dentro do planejamento Cláudia Até não sei Se fez isso Pode ser Que dê a opinião Dela Mas assim Mas tem que alinhar Com o colégio Porque o colégio Pode estar esperando Que você trabalhe Metodologia ativa Quase toda semana E aí dependendo Da quantidade de tempos Que você tem que dar E da sua experiência Com metodologia ativa Isso pode acabar Gerando algum problema Então alinha Com a sua equipe Pedagógica do colégio Obrigado Falando assim Aqui estão de novo Posso até escrever O nome aqui Caso vocês não conheçam Estava melhor Sabe Do que E essa coisa Da gamificação Era bastante Interessante Para a energia Que já dá A gente tem Um leque maior Em relação A metodologia ativa Estudo de caso Falar de alguma Hidrelétrica Dá para fazer Uma interdisciplinaridade Também Pegar um professor De geografia Te ajudar A dar aula Enfim É bem Pior Trabalhar Na parte de usina Você consegue trabalhar Interdisciplinarmente Física Biologia Química E geografia Porque como um leque É muito grande Você consegue Se não puder De geografia Você tenta ver Com professor De biologia Se não puder De biologia Tenta ver Com professor De química Alguma coisa Pode ser falada Por uma das quatro disciplinas Isso é bem legal Até a parte De termologia Obviamente Num pedaço Pequeno de aula Quando você vai Trabalhar Radiação Convecção Condução Também dá Para conversar Com professor De geografia Muito de boa Teve há pouco Tempo atrás Caiu uma questão Do Enem Que a resposta Era ilhas de calor E convecção E radiação E você tinha Uma questão Que se você olhasse A imagem Você jurava Que ela estava Na prova de geografia Esse Enem Esse foi o Enem anterior Esse Enem Último que teve Teve uma questão Que se você fosse olhar Ela cabia Na prova de geografia Também Que era Da inclinação Da terra Com relação A quantidade De radiação Que chega No trópico De câncer De capricórnio No equador E no pólo Então assim Em alguns momentos Pensar Numa interdisciplinaridade É uma coisa Que os alunos Amam Adoram São apaixonados A aprendizagem deles Melhora demais Tem dois professores Em sala Porque enfim A conexão É muito grande Eles não acham Monótono Cara É tudo de bom Obviamente Alinhado com o colégio Sempre Temos quem mais? Ajudou? Eu escrevi Eu escrevi aí No chat Como que é? Porque não é muito fácil A gente escrever Não coloquei no chat Se alguém quiser Dar uma olhada Só digitar no Google Que aí aparece O primeiro lá Vocês vão ver Que é um gamezinho E aparece Aí tem múltiplo escolha Enfim Dá pra brincar Bastante lá Ajudou Felipe Felipe Aí tem outro problema Fala Quando você estava falando Sobre a terceira série Que são os conteúdos Que a gente já trabalha Na primeira série Que a gente pode Assim Pular uns módulos Por exemplo Você falou Da primeira Segunda Terceira Lei de Nilo A gente poderia Pular esses módulos E passar pra outros módulos Só que aqui Na minha região Tem um grande problema Se a gente fizer isso É os pais Tá? Porque o aluno Já chega em casa Dizendo Ah, o professor Ele pulou o conteúdo Não deu o conteúdo E a gente explica Que esse conteúdo Vai ser trabalhado Durante o ano Vai revisando Fazendo revisões Dos conteúdos Para o de mestre Trabalha Esse conteúdo Que a gente pulou Mas eles Os pais não querem Querem que a gente complete Se temos já Essas 20 questões Eles querem Que o professor Complete assim O problema é esse Cara Conversa com Como é que é a coordenação Ela é a coordenação Pedagógica do médio? É Coordenação Pedagógica do médio Então conversa com ela Porque o que acontece A gente quando fez material E é uma fala Que eu não sei se a Dani Pode ajudar no futuro A gente quando fez material A gente coloca em física E provavelmente matemática também Tá? Eu não sei dizer Das outras disciplinas Porque o jeito De estudar exatas É diferente A gente coloca Muita questão Que é para o aluno Também ter indicação De fazer um autoestudo Estudo em casa Tem coisas que são Linkadas São propostas Para o aluno Trabalhar sozinho Então se o colégio Está pedindo para você Trabalhar todas as questões Isso é Humanamente Eu acho que impossível Dani pode falar um pouquinho Sobre Porque Porque Felipe Eu acho Eu concordo com você Porque tem O livro A gente começou agora Tá trabalhando Mas eu estou Eu observei que tem Duas partes de exercício Tem um de habilidades Tem um de aprofundamento Então eu falei com os alunos Eu vou trabalhar Com vocês Esse primeiro De habilidades E depois Vocês vão trabalhar Em casa com esse outro Aí quando for Na próxima aula A gente tira as dúvidas Eu estou fazendo assim É Mas você ainda assim Vai ter a cobrança Alinhado talvez Com o colégio A Dani pode talvez Falar melhor um pouquinho disso Vou tomar aqui a frente Só para dar uma contribuição É muito pela Pela experiência Que eu tenho Nas demais escolas Que eu atendo Tá expedito E acho que cabe aqui Para algumas outras escolas É É Existe uma demanda Que é da escola E normalmente É um reflexo Da demanda da família E existe a demanda Da família Que é universal isso Que é De que se o pai Paga um material Quer que ele seja Consumido E isso é um conflito Muito grande Porque preencher material É diferente De aprender o conteúdo Não é porque a gente Faz 20, 30 exercícios Que esse aluno De fato aprendeu Levando em consideração Um pouco da fala Do Harley De que cada um Tem a sua forma De aprender A sua forma De passar esse conteúdo E dizer que de fato Aprendeu Tem alunos E aí vocês conseguem Com certeza Ver isso no dia a dia Tem alunos Que eles precisam De 5 exercícios Para fazer ali Esses 5 exercícios E tem ciência De que dominam Aquele conteúdo Podem até ajudar Vocês em algum momento Com algum outro aluno Que tem uma dificuldade E tem alunos Que vão fazer Os 30 exercícios E ainda não vão Dominar o conteúdo E o material Ele precisa atender Essas duas realidades Ele precisa atender O aluno Que com 5 exercícios Domina E com 30 Não domina E aí a gente tem O maestro No plural Uma outra ferramenta Que consegue ajudar Com esses alunos Que com 30 Não dominam Mas você Enquanto professor Você tem aquele Tempo de aula Que você precisa Trabalhar Além de conteúdos E exercícios E a aula Não pode ficar monótona Para o aluno Que em 5 exercícios Termina E não pode ficar Massiva Para o aluno Que leva 30 exercícios Para fazer Precisa fazer 30 exercícios E ainda não Aprende Eu acho que Na verdade Essa demanda Da escola De conclusão De material Precisa preencher Material É um discurso Que precisa acontecer Da escola Com os pais Para eles entenderem Que o material Ele está ali Para atender As diferentes demandas E eu tenho Uma demanda De pouco exercício E rápido aprendizado E uma demanda De muito exercício E dificuldades De aprendizado Então preencher A apostila Preencher o livro Fazer todos os exercícios Não significa Que aquele aluno Aprendeu Significa que ele Está copiando Ali o que você Está passando A forma como Você está corrigindo E não mais Do que isso Então é um trabalho Grande que tem Que acontecer Você vai ter Você pode ter Autonomia Na sua sala De falar Olha Esses 5 exercícios A gente vai fazer aqui Pode e deve Ter autonomia Na sua sala De dizer Que esses 5 exercícios Vamos fazer Os outros 20 Vão para casa Mas a cobrança Do pai Sempre vai existir E vai existir Muito forte Enquanto a escola Não conversar Com o pai De que a demanda Dos adolescentes São outras Que fazer exercício Sentado duas horas Olhando para a apostila Não cativa Mais o aluno Então ele prefere Assistir uma videoaula Prefere ouvir um podcast Sobre o tema Que ele aprende Muito mais E sensibilizar o pai De que os tempos De educação Estão mudando As formas E abordagens São outras E o exercício Também demanda Assim como toda A mudança Do novo ensino médio Do protagonismo Do aluno E o protagonismo Não quer dizer Que o professor Faz 30 exercícios O protagonismo Não quer dizer Que ele precisa Ser feito em sala Precisa Do que o Felipe Falou Do momento Do autoestudo O aluno Vai fazer exercício Em casa Isso é preciso Para que ele Desenvolva A sua capacidade A sua autonomia De entender O que ele Sozinho consegue O aluno Tem uma visão Diferente Quando ele tem A orientação Do professor Quando o professor Vai dando Algumas dicas Ele consegue Completar o raciocínio Em casa Sem essas dicas Ele tem uma outra Visão da conclusão Do exercício Então ele precisa Então ele precisa Ter exercício Em sala de aula E precisa ter Também os exercícios De casa E o pai Precisa entender Quem diz Que é para casa Ou para aula É você professor Que consegue acompanhar O desenvolvimento Desse aluno Às vezes a gente Tem alunos Dentro da sala Diferente E a gente tem Mais de uma sala Da mesma série Que uma sala Caminha de um jeito E a outra sala Caminha de outro Então a demanda Vai dos alunos A demanda Vai da sala E você enquanto educador Precisa ter a autonomia De controlar as demandas Dentro de sala de aula E o pai Precisa também Ter sensibilidade De entender Que você está fazendo Um bom trabalho Com o filho dele E você julga Que é necessário Quantidade X Ou Y De exercícios Então também É um pouco De uma conversa Coordenação Direção A escola Com o corpo Com a comunidade escolar De entender Fazer a família Entender As necessidades E demandas De cada um Dos alunos Tá bom Obrigado Eu vou Conversar Com a Ordenadora Para A gente Entrar Um apoio Se precisar De apoio Do sistema Chama a gente Que a gente Dá uma ajudinha Também Se precisar Vai Te devolvo a palavra Felipe Obrigado E olha Que quem está falando É uma ex-aluna minha Viu Não sei se vocês pegaram Ela foi minha aluna De colégio Foi Foi Sabo Por um acaso Tempo passa Tempo passa Tempo passa Para todos Fazer o que Para todos Mais alguém Quer colocar Ela foi minha aluna Cara De colégio Terceiro ano Terceiro ano Foi Foi terceiro ano Terceiro ano Já é mestre Já Finalizando o doutorado Graças a um professor De física Finalizando o doutorado Finalizando o doutorado Doutoranda Vamos pular essa parte Vamos voltar Para o que a gente Estava falando Para você Parabéns Para os dois Obrigado Melhor professor De física Que existe Tem muito Profissão de física Aqui Tem Mas não tive Aula com nenhum Então estou trabalhando Aqui com o que eu tenho Verdade Mais alguém Quer colocar alguma coisa Gente Alguma dúvida Posso ajudar Eu vou falar de novo É Por favor É no sistema O PH Eu Dei uma olhada Direitinho não Daniel Tem como a gente Encontrar Assim Avaliações Já prontas Para a gente Aplicar Na sala de aula Sim O sistema de ensino Ele disponibiliza Para o ensino médio A FGB Especificamente O conteúdo Da FGB A gente Disponibiliza Avaliações Bimestrais Para vocês Primeiro e segundo ano E a gente Disponibiliza Também Seis simulados Enem Ao longo do ano Para se fazer Em todo o ensino médio O terceiro ano Tem apenas O simulado Enem Como avaliação Mas primeiro e segundo ano Pode fazer o simulado Enem Como forma De treinar Ali A parte De simulado São o mesmo Número de questões Mas a gente tem Essas avaliações Prontas E fora isso Vocês tem o maestro Que é um Que dentre as outras Funcionalidades Tem um banco de questões Vocês podem Personalizar O estudo De algum Dos alunos Específicos Então você vê Que aquele aluno Que eu disse Que fez 30 questões E ainda não aprendeu O conteúdo Às vezes a gente Pode dar uma moral Para ele Fazer uma lista De exercícios Separada Para ele Pedir para ele Realizar essa atividade Como uma forma De diagnóstico Também De entender Se a dificuldade dele É em algum ponto Ou de repente É na forma Como a questão É elaborada Às vezes o aluno Não consegue desenvolver Porque não lembra A fórmula Outras vezes Ele não consegue desenvolver Porque não conseguiu Interpretar a questão Então o banco De questões Também te ajuda A ter Outro tipo De questão Para trabalhar Aquele mesmo Conteúdo A gente tem Tudo isso Dentro da plataforma Para vocês Mas a avaliação Mesmo A gente disponibiliza Quatro ao longo Do ano Uma por bimestre Tá bom Obrigado Nada Acho que a Mara Precisou Se ausentar Um instante Mas Mais alguém Tem alguma dúvida Mais alguém Quer compartilhar Quer compartilhar Alguma situação Do maestro Não entendi Não entendi Como a gente Como a gente desenvolveu Tudo certo Então Gente É isso Estamos todos esclarecidos Quanto a física Não temos mais dúvidas Para esse momento A ajuda Foi relevante Fez sentido Para isso O Dani Desculpa Até tem o íntimo Assim Daniela Desculpa Dani Por favor Que eu prefiro Que chame de Dani Do que chamar de Daniele E errar Daniele Com i Então Chama de Dani Que não tem erro Perguntar para vocês dois Para o Felipe E para você Daniel Um contato Conforme a gente For trabalhando Durante o ano Tem uma questão Por exemplo Da plataforma Que eu queria perguntar Mas não tem a ver Com a física Tem a ver Com uma questão Pessoal mesmo Então Não cabe perguntar aqui Mas eu queria pedir Um contato De vocês dois No caso Um e-mail Se precisar Entrei em contato Para tirar alguma dúvida Claro Eu posso disponibilizar Meu e-mail Não tem Não tem nenhum problema O Amaral Como ele é autor E aí é autor Do sistema Tem algumas relações Específicas Com o sistema A gente evita Disponibilizar O contato direto Dos autores Então a gente sempre Ele é fácil Dá para acessar Ele tranquila Fácil Olha só É possível acessar Mas a gente sempre pede Que seja por intermédio Do sistema Para que tenha ali Um momento de mediação Para que a assessora Também participe Da demanda Entenda o processo Da escola Então você tem A sua assessora Sede onde mesmo José? Eu sou São José do Rio Preto São Paulo São Paulo? É Mas o colégio Eu vou trabalhar De outra cidade Em Olímpia Olímpia Eu acredito Que seja a Ingrid A sua assessora Se não for a Ingrid Provavelmente a Cláudia Isso Mas a Ingrid Então você pode fazer Esse contato direto Pela Ingrid Eu vou passar meu e-mail Aqui A minha função É a mesma Da Ingrid Mas em outras escolas Eu passo meu e-mail Aqui Não tem problema nenhum Se você precisar Você entra em contato Mas o caminho Entre aspas Mais correto Seria pela sua assessora Então eu não vou fazer nada Mesmo que você Mande mensagem para mim Não vou fazer nada Sem acionar a Ingrid Antes Então A minha pergunta Bom Eu só vou ver Se eu vou com você Ou não A minha pergunta seria Sobre aquelas aulas Particulares Que tem O meu prof É É isso que eu vou perguntar Isso Pode perguntar Sim Estamos com tempo A gente pergunta Não É porque eu vi lá A discurididade Eu fiquei na dúvida De me inscrever Eu comecei a me inscrever Parei Será que eu faço isso Ou não faço É mais uma pergunta Assim Quem trabalha Gosta Algum outro professor De experiência Gosta É questão Se vale a pena mesmo Não sei te dizer Se vale a pena Não conheço Muitos professores Que trabalham A proposta é Você se inscreve Ali no meu prof Meu prof Meu prof E aí você fica Então a instituição Que você dá aula Não pode contratar A sua aula Mas qualquer outra instituição Pode E o que vai fazer Ele contratar Ou não É currículo Valor da hora A aula A sua fotinho O que vai dizer É a busca É a busca do aluno Mesmo Pela demanda A facilidade É que ele é toda Mediada pelo plural Então não tem Questão de deslocamento Nem nada É ali pelo Google Meet E tem a segurança Da plataforma O plataforma Eu conheço bem Porque eu trabalho Com outro material Que é do mesmo grupo Então conheço bem A plataforma do plural Então essa parte Não tem dificuldade Só mudou O material mesmo Mas é uma curiosidade Mas é isso É só O plural É só O meio Que você vai Vai ser contratado Ou não E a sua disponibilidade De aula Os parâmetros Quem seleciona São você Então o valor Da sua hora A aula Você coloca Só precisa De uma assinatura De contrato Porque você está Levando também O nome da instituição Que você trabalha Quando você Se coloca à disposição Para dar essa aula Particular Então seria bom Também uma conversa Sua com a coordenação Com a direção Para esclarecer Que você vai ofertar Essas aulas Ali pelo sistema Mas fora isso É um processo Muito você E aluno Não é intermediado Pela escola E o sistema É só a ferramenta Que você vai usar Para ofertar essa aula Mas é um processo Muito você e aluno Ele contrata você E você dá A aula Entendo Tá ok Obrigado Acho importante Só para salientar Para ele Que ele não é obrigado A aceitar as aulas Os alunos mandam As aulas E ele tem um tempo Para recusar Caso ele não tenha disponibilidade Naquele dia Pode ter ocorrido Algum imprevisto Mas é bem tranquilo Trabalhar nessa plataforma Com a autoria Do reforço Você trabalha No material? Sim Obrigado Obrigado Bom, tudo certo? Só uma dúvida Aquela capacitação Que foi colocada No início Com a programação A gente consegue acessar Pela plataforma? Isso Todo aquele cronograma Ele está disponível Ali no site Do evento Imersão PH Eu vou até mandar Aqui de novo Para vocês Se vocês quiserem Deixa eu voltar aqui No chat Pronto Todo o cronograma A gravação Que a gente fez hoje Está inclusa Aquela fala da Aline No início Então se vocês Decidirem acompanhar De novo essa gravação Assistirem de novo Esse momento Vocês vão ter Aquela fala inicial Ali da Aline E na nossa conversa Do dia 2 Que a Aline também Conduziu com a Amanda Ela também Esmiuçou um pouco As demandas Dessa semana De planejamento Então ela falou Um pouquinho Do que vai ser Cada uma da abordagem Cada uma das abordagens Convido vocês Por favor A participar Das duas Que eu vou fazer Cloud Labs O uso do Cloud Labs No dia a dia E também As funções Do estudo orientado Do PH Então Participem Se inscrevam Se vocês tiverem Esse interesse E se inscrevam Em qualquer outra Que vocês achem Que vale a pena Tá bom Tem algumas Mais Mais por segmento Então tem por exemplo A palestra do Matifique Que é voltada Para os anos iniciais Talvez não faça Tanto sentido Para vocês Mas se vocês Derem aula de reforço Por exemplo De matemática Para algum dos alunos Dos anos iniciais Cabe também assistir Então é uma semana De planejamento Bem completa Que está aqui Para ajudar vocês E aí só lembrando Que para ter acesso A essas gravações A gente precisa Da inscrição De vocês no evento A gente vai disponibilizar Pelo evento Então Mesmo que vocês Não consigam assistir Naquela gata Se inscrevam Para garantir Que depois Vocês vão conseguir assistir Dani você mandou O link aqui No chat Mandei Que eu não recebi É o chat Não está aparecendo Tudo O link da Dani Chegou Não chegou Por exemplo Para mim O nome Que a Cláudia Indicou É o que a Cláudia Indicou Para mim Também não apareceu É Tem algum problema Aqui então Deixa eu dar uma olhada Eu acho Que o Expedito Levantou a mão Você quer comentar Alguma coisa Expedito Não é Porque também Para mim Não apareceu Aqui para mim Aparece um ícone Sabe aquela bolinha Vermelha Com um traço No meio Está aparecendo Assim nas mensagens Que eu enviei No chat Talvez não tenha ouvido Né É Mas você está recebendo Outras Cláudia Não Nenhuma Deixa a vida É Eu não sei Nem por onde Um biar Que não seja Pelo chat Para que vocês Todos tenham acesso As outras pessoas Receberam Não sei O Amaral Recebeu Recebi Não sei se O José Sabrina Sabrina recebeu Também É Acho que Depois eu pego Com Sabrina Tá Ótimo O meu O meu está aparecendo Que eu não tenho Mais acesso Ao chat Quando eu estou Abrindo Está dizendo que eu não tenho Acesso Ao chat Ou ao link Sim Ao chat Ao chat Eu quero Para mim está Está normal Todos vocês estão Normais aqui Estão todos como Convidados Então não tem Não tem Não aparece nada Diferente Bom De qualquer forma A assessora de vocês Tem esse link No seu caso Esplendito É a Cláudia No caso da Cláudia Sabrina É a Paula E do José É a Ingrid Elas tem Esse link O problema do home office É esse Minha cachorra Quer interagir Com a nossa conversa Mas Vocês têm As assessoras Têm acesso A esse link Caso vocês Não estejam Conseguindo acessar Por aqui Peçam para elas Que elas encaminham Para vocês Esse link Tá bom Bom Se Se estiver Tudo Nada Imagina Se estiver Tudo certo Se ninguém Mais tiver Dúvida Nenhuma Nenhuma Questão Eu entendo Que Nosso encontro Foi Foi bem sucedido E E acho Que podemos Encerrar Então Esse momento Mas alguém Tem algum ponto Que queira levantar Alguma dúvida Então Eu vou Aqui Encerrar A gravação E E aí